Bom cara, o Ináldum lá, mandei um treco ali, o Quirinho é velho Quirinho é velho, cara, vamos botar uma treva aqui, velho, morto O Ináldum ficou, mas a gente tava sem moleiro já Aí depois se você quiser inverter no jogo de volta, pode inverter, tá? Ah, o cara, se a gente tiver jogado dois joguinhos de começo, eu acho que a gente é bem Pegar só o primeiro jogo E se eu tivesse inspirado no jogo? Não, não lembro Virei o que eu tinha ali, né? O time rápido, eu não perdi 5 para 3 desde lá, desde lá Eu tinha passado, velho Eu tinha passado desde lá Mas eu vou ficar só fazendo descontento, velho Vamos encaixar nesse tempo Eu consegui ajudar o time de baixo Arnaldo batendo na cara do Ronaldo Aí eu ia lá de cruzamento O duro foi no goleio, velho Foi gole de goleio, né? E eu vou te balar aquilo ali, que tem que fazer uma placa pra ele Tem que fazer um placa Primeiro jogo, deixa eu te falar quantas horas que eu saí fora, né, Albertinho 23 a 0 Fiz um gol de goleio com o Guilherme Aí no finalzinho ele fez 3 a 2, eu já comecei a brincar Todo mundo passando, eu conversando com todo mundo Aí eu falei de boa, né? Aí eu tô lá brincando, né? Conversando, aí eu tomei 1 a 0 E ele é porque eu estar com 7 minutos do jogo Aí era que ele voltou, eu nem olhei na hora que ele ia fazer Aí ele voltou, só tava de novo na frente Só do mundo da força dentro, tá? O primeiro é hoje aí, ó Vira aí Eu tomei mais ruim É, rapaziada Mas é vacilo meu mesmo Quer saber, cara? Vamos arrematar tudo de novo Não, não tem jeito Não tem jeito, agora você vai de Liverpool, mané Vai no outro de Liverpool Ótimo, tô valendo O cara daqui é horrível Vou botar a marcação Cadê o fone, filho? Cadê o fone, filho? O jogo está só acontecendo, mas já fizeram uma pauta muito perigosa 2% Jogou na frente, pra ver o que dá Vai ser que tem aí Boa tarde, pessoal Começou aqui a final da quarta seletiva Elder versus Dout O campeão aqui será o nosso quarto representante do Campeonato Brasileiro Jogos ida e volta Início do primeiro jogo agora Tem que ser assim mesmo? Mexe a moto Tudo bem? Tem que ser assim mesmo? Mexe a moto Alerta, tá? Final de parça é interessante, né, cara? Atenção É assim mesmo O que foi? Onde é que tem o tom de Valdi É tal E agora Atenção Número É isso que o ônibus É isso que vem Tem que ser boas É só um bom Número Está em boa posição para receber Boa bola De bala Boa bola Ronaldo Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita Manzuki tentou ali por entre os adversários Boa bola 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 Boa Boa bola 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 Boa 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 bola 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 Boa Boa bola 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 Boa Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa Boa bola 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 Boa 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 bola 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 Boa bola